Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é pra me mostrar essa caixinha que chegou pra mim. Quem me enviou foi a Zemi, eu já recebi uma outra caixa, tem vídeo aqui no canal dela. E em meio a tantas coisas que andou acontecendo, gente, eu recebi um carinho de vocês, né? Ela falou, Vanessa, ela me mandou mensagem falando, Van, tô mandando o seu presente de Natal antes mesmo de todo o ocorrido, o seu presente de Natal é de Ano Novo. E eu falei, nossa, não acredito, tá? Então eu quero agradecer, Zemi, pelo seu carinho, meu amor, comigo. Sempre carinhosa. Gente, apesar de, ai, todo mundo fica feliz em ganhar presente, não é verdade? É. E esse é um momento em que eu tô super sensível, então... Vocês sabem que eu sou sensível já por ser. E foi um momento de muita alegria ter recebido esse carinho. E também, gente, por ver que vocês têm esse carinho por mim. Não é só o presente em si, mas o gesto, sabe? Porque eu, particularmente, quando vou presentear alguém, eu faço pensando com muito carinho e, né, com muito amor. Então, Zeni, ó, um beijo pra você, minha lindona. Muito obrigada pelo carinho, tá? Muito, muito, muito obrigado pelo seu carinho. Que Deus venha te retribuir cem vezes mais, venha te abençoar muito. E você que se quer, queira me mandar uma cartinha ou algum mimo, é só você entrar em contato comigo na caixa postal. Aqui embaixo, na descrição, tem todos os dados pra você poder estar me mandando, tá? Sei que tem gente que não entende muito o que é caixa postal. A caixa postal serve pra preservar um pouquinho o nosso endereço, sabe? Porque vocês sabem que hoje em dia é o mundo, né, gente? A gente não conhece o coração de ninguém. Então, pra preservar o endereço, aquela pessoa quer te mandar um mimo, mas aí você não põe o endereço da sua casa, ela pode te mandar pela caixa postal. Então é isso, vamos ver o que que a Zeni mandou pra mim, gente? Vamos ver o que que essa lindona aprontou. Ela falou um mimo, né? Olha pra isso, olha o tamanho dessa caixa, gente. Imensa. Eu tô sentadinha, que eu tô de repouso, como vocês sabem. Então, tem que fazer tudo com bastante cuidado. Aqui que tá marco exato, vamos ver. Ah, meu Deus, que gracinha. Mandou tudo que eu gosto, né? Ai, gente, tapoer, gente. Eu uso tantas tapoer que eu ganhei da Zeni da outra vez, que eu aposentei as minhas vasilhinhas que eu tinha de plástico, eu só tô usando as que ela me mandou. Oh, meu Deus. Ai, que diferente. Ai, que gracinha. Olha, tá dando pra vocês verem, gente? Que chique. Ó, tem um negocinho aqui de fechar. Olha. Ai, ai, ai. Olha, que fofinho, gente. Isso aqui facilita tanto a vida da gente, não é verdade? Nossa, como que é prático usar essas coisas. Ai, tô super feliz, gente. Nossa, que legal. Amei, amei, amei. Obrigada, viu? Ai, eu gosto de abrir as tampas, vocês repararam, né? Olha. Que chique. Uma tigela medidora. Eu acho que dá pra ir no microondas. Nossa, que linda, gente. Olha. Que amor. Ah, uma garrafinha. Essa garrafinha veio igualzinha a minha. Olha. Veio igual aquela minha rosa. Eu achei até que ela tava aqui. Eu levo ela pra tudo quanto ela alugar. Eu fiquei com ela até no hospital. Olha que linda. Verde limão. Que chique. Olha, gente. Essa daqui tem a cordinha. E tem o negocinho de abrir, ó. Igualzinha a minha rosa. Linda. Olha, gente. Quanto vazio. Meu Deus, Emílio. Cedosa mesmo, hein? Que carinho é esse, gente? Eu não sei como retribuir tanto carinho de vocês comigo, gente. Nossa, obrigada, viu? Depois de tantas coisas que, né, aconteceu, saber que a gente é amada. Nossa. Por mais que eu fale, não tem como expressar o carinho. Ó, ela mandou essa. Ó a tampinha aqui, bonita. Ai, gente. Eu não sei nem mexer. Ó, tipo, tudo que vai no micro-ondas. Ela falou pra mim que é essas que levantam o negocinho aqui, ó. Tão vendo? É tudo de que pode ir no micro-ondas. O celular dando trabalho. Ai, não consigo abrir. Mas, ó, é assim. E parece que essa é dentro dessa? Não. Deve ter a tampinha em algum lugar. Mas, ó, que linda. Eu acho lindo esse verde. Olha, outra vasilhinha também. Esse tonzinho de verde. Ai, uma tigela. Olha que linda. Ai, que graça. Toda de bolinha. Ai, coloridinha. Ó, gente, que linda. Que graça. Aqui tem tampa, ó. Eu acho que essa tampa deve ser da tigela. Ai, acho que é. Acho que é dessa. Parece que é dessa. Ai, que linda, gente. Nossa, que amor. Eu amei. Olha, tem uma pequenininha aqui. Pequinha roxa. Que também é daquela dali. Ai, que graça. Ah, é a mesma tampa mesmo. Que linda. Gente, não cava. Eita, Zemi. Olha, gente. Quanto tapo é. Deus é bom, né? Deus é fiel. A gente fala que tá precisando, ó. Olha aqui. Ai, não consigo abrir. Sou ansiosa. Já quero rasgar. Olha. É bom pra pôr frios, né? Até lanche também. O marido precisou esses dias pra pôr uns lanchinhos dentro. É excelente, ó. Ideal. Caprichosa, né, amiga? Mega caprichosa. Mas isso aqui é mantegueira? Eu acho que é uma mantegueira. Acho que é uma. Não. Nossa, tem uns números aqui. Depois eu pergunto tudo pra ela. Que nem eu sei porque que é. Gente. Ah, meu Deus. Ela me mandou um perfume, gente. Meu Deus. Que amor. Olha só. Esse perfume é uma delícia. Da Boticário. Olha, gente. Ai, fiquei muito feliz. Olha. Da Florata. Que chique. Ai, vou abrir pra vocês verem. Mandou dentro do potinho. Nossa, olha que chique, gente. Ó. Que chique. Ai, vou ficar perfumada. Nossa, que delícia. Nossa, gente. Muito bom. Obrigada, Zeni. Amei, hein. Tem bom gosto. Nossa, que perfume gostoso. Ai, gente. Olha só. Acabei de ver uma coisa aqui que o marido vai pirar. Pera aí. Ah, tem uma tampinha perdida que eu acho que é daquele... Ah, é daquele potinho, ó. Que eu tinha mostrado pra vocês aquela hora. Ó. Outra tapoeirzinha. Azul. Super fofa. Recheada também. Olha a danada da Zeni. Ó o que que ela mandou pro esposo, gente. E tinha acabado, Zeni. Você adivinhou que tinha acabado do esposo. Ela mandou um perfume pro esposo também, gente. Eu nem vou falar porque ele não tá aqui pra ele ver depois. Olha que chique. Ó, eu vou ficar muito cheirosa. Ela me mandou outro perfume. Olha pra isso, gente. Olha a coisa chique da Boticário também. Deixa eu mostrar pra vocês. Acho que eu nem tô olhando pra vocês, né? É que eu fico, né? Gente, é bom ganhar presente, né? Mas olha que a Zeni é doida, Zeni é doida. Olha pra isso. Olha que carinho. Olha, tava sem perfume. Gente, que embalagem linda. Olha isso. Olha que chique. Meu Deus. Nossa. Vou pôr nesse lado agora. Nossa. Meu Deus. Acho que ela acertou meus gostos de perfume, gente. Nossa, uma delícia. Eu nunca tinha visto esse. A minha irmã já teve um, mas não era desse. Olha, glamour. Mô. Glamour. Eu não sei como você vai falar o nome, não, mas é glamour, gente. Ai, Zeni, que delícia. Agora eu vou ficar cheirosa, hein, gente? Acho que o marido vai amar esse cheiro. Nossa, que delícia. Ó, tem... Eu não sei o que que é isso. Meus presentes de Natal que a Zeni me mandou. Olha, que chique. Um monte de sabonete. Eu gosto tanto de pôr esse sabonete nas gavetas. Na hora das emergências, a gente sempre acaba usando, né? Mas eu gosto de pôr na gaveta. Gosto de colocar no banheiro pra lavar as mãos. Olha que chique, gente, ó. Vocês estão conseguindo ver? Que eu fico empolgada olhando, mas acho que tá dando, né? Pra vocês verem. Nossa. Vem na caixinha, assim, ó. Vai ficar até sem onde que eu vou colocar. Ah, aqui tem outro também. Gente, esse sabonete é uma delícia. Eu já usei dele. De ameixa. Olha. Ai, tomara que deixe tudo bem aí pra vocês verem, né? Me mandou loção cremosa. Olha, de ameixa também, ó. Também da Boticário. Ó, que chique. Hum? Uma delícia isso, hein? Eu não vou abrir e depois eu abro, né, gente? Aqui tem mais sabonete. Olha que chique. Nossa, é uma delícia esses sabonetes. Gente, ó. Veio mais sabonete. Essa caixinha aqui, ó. É uma caixa muito cheirosa. Mas muito mesmo. Eu tô muito chique. Acho que eu nunca tive tanta coisa, Boticário. Tô sendo sincera, gente. Aí veio esse potinho aqui, que ele é com aquela tampa. Mas eu não sei se ele tem um negócio diferente aqui. Eu não sei pro que que é. Mas aí depois eu pergunto pra ela, ó. Azulzinho. Ah, que gracinha. Olha que linda. Uma caneca, gente. Olha, da Natura. Olha que linda. Linda, linda, gente. Ai, quase derrubei. Ai, que linda. Ó, e a Zeni, ela sempre manda pra mim e pro esposo. Toda vez que ela manda alguma coisinha aqui pra casa, ela manda... Ó, ela mandou azul, ó, pro esposo. Olha que linda. Que chique, gente. Aí eu tenho uma, o meu marido tem outra. E a gente ama caneca pra tomar chá, chocolate quente. Super chique. Vai ficar junto as minhas canequinhas. Olha que... Olha as caixinhas, que chique. Vem tudo embaladinho. Ah, meu Deus. Que gracinha. Olha, gente. Que chique. É uma tigelinha, ó. Pra tomar açaí. Que chique que fica pra tomar açaí, sopa. Mas olha, de cerâmica. Eu sempre tive vontade. Era meu sonho ter um desse. Vocês acreditam? Era meu sonho ter um negocinho desse, gente. E aqui tem outro. Ah, deixa eu pôr agora a caixa. Ai, meu Deus. Ó, tudo fazendo conjuntinho, gente. Ó, que linda. Ó, conjuntinho com caneca. Ó. E tem o conjuntinho da outra também. Olha que linda. Ó, meu Deus. Que amor. Acho que ela não me mandou cartinha. Não achei nenhuma cartinha dela. Nossa, gente. Quanta coisa linda. Muito obrigada, Zeny. Por tudo. Por esse carinho. Cada coisinha aqui. Eu sei que foi... Nossa, foi com muito carinho. A gente consegue sentir o carinho na hora de escolher. Na hora de comprar. Muito obrigada. De todo o coração. Eu te agradeço. Que Deus venha te recompensar muito. Venha te abençoar muito. Que esse carinho venha sempre, né? Voltar pra você. E... Nos últimos dias tem sido bem complicado. Foi bem difícil. E esse carinho, querendo ou não, é bem reconfortante pra mim. Pro Alan também. Porque nós vivemos dias de... Muita tristeza. Muita angústia. E... Eu fico muito feliz de saber que tem esse carinho de vocês. Eu sei que... Não invalidando. Porque eu sei que não é só de presentes. Não é só o presente. O presente é um carinho simbólico. Mas fora o presente, o carinho que você tem é muito grande pela gente. Nos mínimos detalhes. Em lembrar de mim. Em lembrar do Alan. E... Muito obrigada. De coração. Obrigada a todos que assistem o canal. Que me deu força nesse momento difícil. Que oraram por mim. Que oraram pelo nosso bebê. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos vocês. Que eu venha continuar ajudando vocês. A gente sempre conversa. E ela sempre fala que é uma forma de retribuir o que eu faço. E eu fico feliz com isso. De saber que eu estou ajudando vocês. Que eu estou no caminho certo. Claro que nós temos nossos altos e baixos, né? A gente tem planos que a gente faz. E Deus faz outro. Como foi, né? Nos últimos dias. Mas... Eu só tenho a agradecer a Deus. Eu sou grata por tudo que Ele tem feito na minha vida. E sou grata pela vida de cada um de vocês. Que está chegando no canal agora. Que acompanhou o canal há pouco tempo. Que veio através desse... Desse bombardeio que houve por aqui. E... Muito obrigada, gente. Eu não vou falar muito. Porque senão eu começo a chorar. Daí eu não paro mais. Porque eu sou assim. Eu começo a chorar e não consigo parar. Mas é isso, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigada pelo seu carinho. Não só comigo, mas por minha família. Pela preocupação. Pelas orações. Você é uma bênção. Eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver. Experiência pra contar. Isso é Jesus a me mudar. Ah, 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 ah.